Eu escolhi cursar administração pública na Fundação de Túlio Vargas por minha vocação de alguma maneira buscar um propósito de impacto social. Esse propósito começou há mais ou menos aos 14 anos quando eu comecei a refletir qual era o meu propósito de vida. Eu sou de uma cidade de 30 mil habitantes no interior de Goiás, chamada Iporá, e eu comecei a refletir o que eu poderia fazer para gerar transformação social no mundo. Eu sou inconformado com a pobreza, acredito que a pobreza é uma invenção humana e que a gente pode um dia chegar a quase erradicá-la. A partir disso, então, eu comecei a estudar e refletir como eu poderia fazer isso e descobri que existia uma profissão. Uma delas é a administração pública, que ajuda a pensar os serviços públicos e as políticas públicas. E vi que a Fundação de Túlio Vargas tinha esse curso, então eu prestava um vestibular, que era a Fundação de Túlio Vargas. Eu falava, era lá, eu quero estudar e fazer administração pública. E aí, então, graças a Deus, tive a oportunidade de passar e ganhei um fundo de bolsa. Dentro disso, então, eu tive a oportunidade de fazer o curso. E quando eu entrei, então, eu comecei a ver todas essas oportunidades. Vou fazer um estágio na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. E depois eu fui fazer um intercâmbio no Conselho de Administrativo e Defesa Econômica, em Brasília. E depois eu fui para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Junto com alguns amigos da Fundação de Túlio Vargas, nós decidimos, então, criar um projeto que pudesse ajudar a melhorar o governo no Brasil. Então, a gente começa a criar alguns planos de negócios, a formatar o que seria essa instituição. E aí, então, a gente decide sair dos nossos trabalhos. Eu saí do meu trabalho, da Secretaria de Educação, para ajudar a empreender o Telos. E aí, então, a gente funda o Telos com esse propósito de gerar impacto social por meio da qualificação dos serviços públicos, gerando inovação para o governo. Telos é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2010. E ao longo desses anos, nós já impactamos mais de 3 milhões de pessoas por meio da inovação em design de serviços públicos. Atuamos em 123 municípios e em 20 estados no Brasil. Já realizamos 85 projetos de inovação em design de serviços públicos. Capacitamos também gestores públicos nos três âmbitos, municipal, estadual e federal. E também, inclusive, em parceria com a Fundação de Turo Vargas, realizamos alguns cursos de capacitação de alunos da graduação e da pós-graduação. E eu acho que isso veio dessa sensibilidade. Eu acho que uma sensibilidade de olhar ao redor e falar assim, olha, não é legal ver tanta desigualdade em uma questão de metros, né? Em uma questão de quadras, a gente vê tanta diferença social, né? Como que a gente pode, inclusive, diminuir essa diferença, mas promovendo o desenvolvimento social para todos. Então, a gente acredita num ideal, né? A gente acredita que é possível ter um país melhor para todo mundo, que é possível ter serviços públicos qualificados e dignos para todo mundo, mas que isso também precisa acontecer, isso precisa sair do papel, né? Essas boas ideias precisam ser implementadas e a gente vê a vida das pessoas sendo transformadas. Então, muitas vezes, quando eu trabalhei no governo, eu via muito como a gente criava políticas públicas, né? Muitas vezes, essas políticas públicas eram políticas públicas de gabinete. A gente juntava dois, três assessores, pensávamos um monte de coisa e implementávamos top-down. E eu percebia que chegava lá na ponta e não dava muito certo, né? A gente sentia que algo, né, não estava sendo contemplado. E muitas vezes, o que não estava sendo contemplado era a necessidade do cidadão. Apesar de parecer algo muito óbvio, né? No dia a dia de formulação da política pública, não é. Mas, para isso, também, a gente precisa ter escuta, né? A gente precisa conseguir, de fato, ouvir essa necessidade do cidadão. Então, no TELUS, a gente tem um lema importante, que é construir com as pessoas e não só para as pessoas. Nessa nossa atuação, a gente busca trazer esses princípios, né, do design. Então, um, é o foco no usuário, entender de forma profunda, de forma muito empática, né, a necessidade do cidadão. Dois, envolver o maior número de atores possíveis. Então, quando a gente cria um, vai buscar resolver, né, um problema que é complexo, a gente precisa também de soluções que sejam complexas. E, para isso, a gente precisa ter diferentes olhares. A cocriação como um princípio, né, de construção de soluções inovadoras. E, por fim, o protótipo, né, a experimentação. Como implementar para todo mundo, mas com o menor risco possível. Para isso, o design nos ensina que é a lógica do teste, do protótipo, da experimentação. Para que a gente possa errar rápido e barato, né? Então, a gente busca levar essa lógica para a política pública. Quanto mais rápido a gente aprender com as nossas soluções, mais efetivas serão as soluções quando elas são escaladas, né, e menor erro nós teremos, portanto. E, consequentemente, menos desperdício de recurso público.